Estou no meu quarto aqui. Eu aqui agora vou forrar minha cama, como eu falei a vocês, né? Fiz um vídeo que eu mudei a posição da cama. Tirei a cama daqui, coloquei minha cama aqui, que é o certo, e botei meu guarda-roupa aqui. Porque a televisão ainda está aqui, porque essa televisão, como eu falei, essa televisão vai passar lá. E a do outro quarto vai vir para aqui. O que eu vou fazer? Vou botar a do outro quarto aqui, onde está o guarda-roupa. O guarda-roupa vem para aqui, o espelho na hora do dia que eu fazer, você vai ver. Mas eu já troquei a posição, como eu já dormi, já deitei, já fiz almoço, já fiz tudo, agora eu vou arrumar a cama, né? Por que eu deixo arrumar a última cama? A última cama, por que eu me deixo? Porque eu vou diretamente cuidar de mim, né? Começar com Deus, orar, sentir a oração. E adiantar o almoço, né? O almoço eu não preciso nem ter carreira, porque a gente toma café tarde. E aí, a gente faz almoço, e eu e ele, para que faz aquilo, né? Que ele trabalha de noite, então, tem pressa. A gente toma aquele café de manhã bem reforçado. Eu não faço vídeo assim de manhã para vocês, né? Porque eu vou ainda comprar minha mesa. Aí eu vou fazer um vídeo do café da manhã. Então, eu me fiz um... Ih, tá cada pancada dali. Eu fiz um balcão. Tive dinheiro para comprar um balcão. Eu fiz um balcão, vou forrar esse balcão, vou comprar um balcão, vou voltar. Ficou massa, gente. Ficou ótimo. Esse balcão aqui não ficou melhor, aquela que é assim. Minha brilha, minha espada, né? De baixo de mim, nada de ruim pega, graças a Deus. É isso aqui. Olha, eu não gostei dessa voz de sol, esse é costo. Aqui, ó. Todo poderoso. Bora aqui acompanhando meu passo a passo arrumando minha cama, meu pão lindo braço. Vou trocar. Você está vendo meu município só porque amanhã eu tiro... Amanhã é sábado, né? Eu vou tirar tudo. E vou... Forrar. Vou trocar. Porque eu faço assim, tirar uma coisa para cá, vou subir aqui, por vir de não ficar longa, peraí. Por vir de não ficar longa. Ficou ótimo, gente. Ficou melhor. Não tirei minha prateleira ali, ficou. Vou trazer meu espelho aí para aqui. Aí agora eu vou abrir a janela para ficar assim, para... Você tem que subir em cima na cama, né? Para abrir a janela para entrar no lado de dia. Não tem nada, porque ela é forte. Glória a Deus. O que eu faço com isso aqui? Ótimo. Muito bom. Muito bem. Muito bem mesmo. Claridade. Está vendo? É tudo bem. O reféço. E é isso assim. É bem melhor, né? A gente posta com a claridade do dia. Que coisa linda, né? Ficou bem melhor, gente. Porque o certo mesmo, a cabeceira fica assim. Olha como ficou. Ótimo. Eu amei meu povo aí no brasileiro. Entendi. Eu sou assim. Tem que ficar joia em uma coisa. Quero mudar. Quero passar para aqui. E é isso aí. Me abriu aqui na espada. A palavra de Deus é mais importante, né? Então, eu boto minha espada aqui. Nada de mal prega. E aqui, isso aqui. Vou. Não vou botar a coxa. Coisa não. Porque... Eu tenho que tirar, né? Deixar assim. Tá vendo como é que eu deixo? Eu vou deixar assim. Ah, vou botar assim. Ficou bem melhor até para arrumar. Porque aquela condição que estava, até para arrumar ficava ruim, gente. E dessa condição ficou maravilhosa, gente. Vou cindar a luz aqui para ficar bem claro ainda o vídeo. Porque eu achei escurecer. Olha como ficou ótimo. Tá vendo? Tá vendo? Não vou. Eu vou deixar só essa coxa. Que lindo. Que seja. Aí amanhã eu vou trocar tudo. Olha essa rosa aí para outra. Olha aqui, né, gente? E ainda vou lavar a boinha. Hoje é sexta-feira. Para não ficar muita coisa para mim, meu povo lindo. Deixa eu ver. Demorou, não foi? Depois eu volto com o resto. Aí, gente. Já está tudo arrumadinho. No sol mesmo. Porque amanhã é sábado. Já vou tirar para lavar tudo. E eu não tenho muito no sol, né? É lavominho. Vou botar. Isso aqui, gente. Olha que coisinha gostosa. O importante é a lipeza, né? Lavou. Vou comprar uma coxina para botar aqui na janela. Vou comprar uma coxina. E botei a coxina na minha sala. Ficou linda. Mas vou mostrar para vocês o vídeo amanhã. Eu arrumou na casa. Vai ficar sem graça para mostrar para vocês. Estou mostrando assim só o quarto aqui. Que eu fiz a mudança, gente. Olha que mudança linda. A televisão ainda continua aqui. Que essa televisão vai sair. E meu... Ali, minhas coisas ali ainda estão. Ó. Eu amei, gente. Dormi assim. Ficou bem melhor. No tempo eu vou ver que eu comprei uma banquinha aqui. Para botar ali. Né? Não sei. Com o tempo. Vou ver o que eu faço. O guarda-roupa ficou assim. Ontem eu estava fazendo um vídeo. Arrumando. O guarda-roupa, né? Aí não deu tempo. Eu vou mostrar para vocês. Arrumei do meu jeito. Marido, vem bagunça. Que essa parte aqui até o fim. Né? Parte dele. Aqui. E tem roupa lá no outro guarda-roupa. Porque esse guarda-roupa aqui não cabe. Eu que dividi. Vou ter lá. Lensol de cama lá. Tudo lá no outro guarda-roupa aqui. Minhas roupas dia a dia a dia de sair. Tudo aqui. Deixa eu ver, gente. Que vocês estão vendo melhor. Aqui. Tá vendo? Ó. Aqui sim. Minha roupa. Porque eu dividi. Botei a metade da minha roupa aqui. Lensol de cama. As coisas. Tudo lá no outro guarda-roupa. E aqui. Para não ficar por. Botei aqui. Aqui o vestido. Aqui a gravata do meu filho. Aqui esperando ele voltar. Por causa do senhor. Né? O guardo. Aqui minhas coisas. Minha roupa. A gente saiu. Isso aqui. Ficou ótimo. Eu falei que ia mostrar a vocês o vídeo. Feito. Arrumando o guarda-roupa. Isso aqui. Esse vídeo. Eu fiz o vídeo ontem. Que eles arrumei. Que foi quinto. E sexta. Eu vou remendar esse vídeo. Para vocês. Não sei me remendar fazer não, gente. Me ajuda aí. E aí é isso, gente. Fiquei feliz. Fiquei contente. Com a troca da armação do meu quarto. Eu amei. Com o tempo, né? Aqui tem esse pandeiro do meu filho. Além da obra do senhor também. E ali é o Salmo 23. No meu jeito que eu escrevi. Né? Vamos ver que eu compro o Salmo 91. 91. Isso aqui. Eu amei. Dá muito bem para eu assistir. Tranquilo. Isso aqui. E o espelho. Como eu vou tirar o espelho de lá da sala. Eu não quero demorar. O espelho que eu vou tirar na outra sala. Eu quero botar ele aqui em pé. Não quero botar ele na parede. Quero botar ele em pé. Ou então... Botar... Em pé. Porque ele é grandão. Ele é grande. Ou então... Ou então eu vendo. Né? Vendo ele. Comprar outra coisa. Na mão. Desfazendo meus filhos. Para fazer meus vídeos. Pedindo meu cabelo. Conversando com você. Tchau, meu povo lindo brasileiro. Esse foi o vídeo de hoje. Sexta-feira. Depois eu vou editar. E postar para vocês. Não esquece de dar o like. Não esquece de curtir. Não esquece de bater o sininho, gente. Me ajuda, meu povo lindo brasileiro. Eu sou nova. Me... Me... Me ajude. Se inscreve no meu canal. Que você vai gostar de Rita Caça. Você vai amar meus vídeos. Que eu mostro no meu dia a dia. Tchau, meu povo lindo brasileiro. Até a próxima. Depois eu volto. Mostrando o meu almoço. Ainda na cozinha. Oi, meu povo. Voltei de novo. Com a palavra do Senhor. Que é o nosso alimento. Na nossa alma. Bora cá para não demorar. Vou deixar aqui uma palavra. Rapidinho. Que o Senhor venha tocando no meu coração. Buscando sempre. Eu guardo a palavra do Senhor. Do momento certo. Para mimitar a nossa alma. Bora cá, meu povo lindo brasileiro. Vou voltar de novo para não ficar louco. Bora cá. O Salmo 62. Resertação e confiança. Somente Deus é a minha alma. Espera no silêncio. Somente Deus, a nossa alma. Espera no Senhor. No silêncio. A palavra do Senhor. Salmo 62. É o Salmo de Davi. O Cântico de Davi. Ele clamava ali. Somente em Deus, a minha alma espera no Senhor no silêncio. Então, a nossa alma é nós, carne e alma. Como a gente está bem abatida, assim, triste. E ali a gente fica toda acomodada. Então, somente em Deus que a gente espera a Deus no silêncio. Algo que você já pediu ao Senhor, espere. Confia. Porque o Senhor trabalha no meio da gente. Aqui ele vai falar ainda que não... Aqui ainda. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto reforço não terá muito abalado. Amém? Só nele é a nossa força. E a gente espera a nossa salvação. A nossa salvação é o quê? Que você tudo pede ao Senhor. O Senhor, a gente dedica nele. A gente tem de confiar. É algo que a gente não vê. Que a gente não enxerga. Mas Deus existe. O Espírito Santo está conosco. Então, a gente tem duas almas. O Espírito Santo tem a alma da gente. E tem o Espírito Santo da gente acompanhando e dirigindo a nossa vida. Às vezes as coisas não dão certo com a gente, assim, no momento. É porque o Espírito Santo de Deus... Epa! Vou parar aqui e vou cuidar e... Epa! O Espírito Santo... Então, eu therefore... Eu não conheço o Espírito Santo... Então, euがi, agora.